Ciranda de Pedra Na nova novela das seis Muitos corações apaixonados Eu vou cuidar de você, meu amor Jovens rebeldes e sonhadores Só um beijinho, vai Alegria, bom humor e muitas confusões Mas que isso? Quem trouxe essa galinha pra cá? Ah, eu? Por quê? Hoje, seis da tarde, Ciranda de Pedra